Música Fizeram abordagem sobre dinheiro, é dessa dinheiro que está dando nesse avião também? Na verdade a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho de fazer revista em todas as bagagens que está sendo embarcada Não tinha encontrado nada, ninguém estava levando dinheiro, ninguém estava levando nada ilícito A gente ia para o nosso município, porque eu voto em Itamaraty, eu moro em Itamaraty E tem mais passageiros também, que estão indo para o seu município, que era o Arir, o Neté e Itamaraty Está tudo muito bem, pode ficar certo disso, que não tem nada irregular, não foi comprovado nada ilícito Nada que possa dizer que tem algo irregular eleitoralmente falando Quanto tempo durou o seu depoimento na sede da Polícia Federal? Eu devo ter ficado aqui em torno de duas horas, mas não pelo fato do meu depoimento Porque eu estava esperando que os outros também fizessem o seu depoimento Mas é como eu já falei, já foi tudo esclarecido, já foi devolvido o medicamento e nada de ilícito nessa história E daqui o seu sede para onde? Não, daqui eu vou para a minha residência Ainda vai votar? Olha, vou ver se tiver uma oportunidade, porque nós não temos linha de avião regular Se tiver, claro que vou, porque para mim votar é fazer mais do que uma obrigação E o medicamento que foi apreendido, o senhor disse que vai ser devolvido ou foi devolvido? Não, já foi devolvido para a Prefeitura, o representante já pegou o medicamento de volta Eu espero que eles possam mandar o mais rápido possível, porque eu sei da necessidade Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe por que eu prestei essa gentileza de levar esse medicamento? Porque eu já perdi uma irmã há muitos anos atrás que falta um medicamento lá no Rio de Janeiro Só quem vive naquele interior, naquele rio, naqueles municípios, sabe o tamanho do isolamento que é viver no interior do estado Quanto mais ou menos de medicamento tinha? Algo em torno de 8 mil e pouco de medicamento, uma média de 4, 5 caixas, nem sei a quantidade Porque eu não vi, porque o representante foi deixar direto lá na empresa, na CPA Eu só prestei a gentileza de pegar as notas fiscais para chegar lá e entregar para o secretário de saúde Dizer que o medicamento estava lá na aeronave E eu sei da importância que isso é para as famílias que lá vivem Muito obrigado Muito obrigado